Pra Campo Grande avançar, firme seguindo em frente Graziele a esperança no olhar da nossa gente Olha, você sabe do que Grazie é capaz Ela ama Campo Grande e vai fazer bem mais Que bom te ter de novo, amiga do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem da gente nunca esquece É Grazie no coração Que bom te ver de novo, amiga do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem da gente nunca esquece É Grazie no coração